Do capítulo, a única maneira de viver plenamente a transcendência é através do ato puro. É muito comum haver clientes que apresentam sonhos pré-cognitivos. Pelo fato de entrarem em contato à noite, enquanto dormem, com a própria essência. É fenômeno constante aos que desenvolvem ação pura, como a dos pais de Cristo, que viram um anjo no sonho, avisando-os para fugirem do Egito, pois Herodes tinha planos de matar a criança. Ou, de José, prevendo sete anos de fartura e sete de fome. Vacas gordas e vacas magras, ao interpretar o sonho do faraó. A transcendência se manifesta na conduta do indivíduo que não permite a destruição do próprio ânimo, voltado para os elementos superiores, o otimismo, o entusiasmo. Nossa essência está na transcendência em contato com o universo espiritual. Motivo pelo qual sentimos enorme satisfação ao usufruir esse tipo de existência. O cliente sonhou que eu o orientava como deveria se livrar da parte demoníaca que o dominava. E, à medida que o conseguia, começou a levitar. Diálogo A que associa a levitação? A transcendência Esse sonho mostra que, justamente, um ser espiritual, o demônio, é quem tem impedido o homem de viver na transcendência, sendo o problema fundamental desse ente que recusa o próprio ser. Por esse motivo, é representado com rabo, chifre, pata e pelo. Vamos dizer que ele é o símbolo do não, o antiser por excelência, aquele que se exclui do bem, do belo e da verdade. A função do capeta é negar a transcendentalidade, o que resulta na rejeição de si mesmo. Ele quer impedir a existência do ser nos indivíduos para que a transcendência seja anulada. Tenta aniquilar o próprio ser com o fito de não se ligar ao ser por excelência. Pois ser é ser transcendente, assim como evitar o ser é tentar anular a espiritualidade. Página 58 Do livro Metafísica Trilógica A Libertação do Ser Do doutor Norberto Kepp A Libertação do Ser